Aêêêêêêê, a pedido das novinhas tá? Muito querido entre as novinhas baby De boné pra trás é mais caro, vida É o Zé Cadas tá? Diz aí Baiana Eu tava passando na favelinha E vi um novinho com a bloca de roupa Eu perguntei pra ele se ele quer beijinho na boca Eu perguntei pra ele se ele quer beijinho na boca Soca tudo nessa porra, soca Soca nessa porra, soca tudo nessa porra Solta nessa porra, solta tudo nessa porra Empurra, empurra, empurra a noite toda 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 Alô, neguinho do céu, tá na moral E pô, esse som, meu pivete Alô, RL, paredão, tá ligado como é naquele pique, né? Alô, Bruno, paredão Alô, derrete paredão Alô, F7, paredão Alô, F7, Victoria Que ele pique, hein? Alô, derrete paredão Empurra essa porra, viado Eu tava passando na favelinha E vi o novinho com a gota de roupa Eu perguntei pra ele se ele quer beijinho na boca Eu perguntei pra ele se ele quer beijinho na boca Soca tudo nessa porra Soca, soca nessa porra Soca tudo nessa porra Soca, soca nessa porra Soca tudo nessa porra Soca, soca nessa porra Toca tudo nessa porra Soca, soca nessa porra Soca tudo nessa porra Soca, soca nessa porra Soca, soca Empurra, empurra Empurra, empurra Empurra, empurra Empurra, empurra Empurra, empurra Terror da txereca é os caras do Meirota As piranha quer depois do baile, soca, soca Vai jogando a bunda pro pipete do Meirota Vai jogando a bunda pros pipetes do Meirota Vai jogando a bunda pros parceiros do Meirota Vai jogando a bunda, vai que vai jogando a bunda Vai jogando a bunda pros parceiros do Meota Vai jogando a bunda pros pipetes do Meota Vai jogando a bunda Vai jogando a bunda A equipe que já soma, já aumentou o som aí, já aumentou Equipe Eric soma, equipe Emerson, aumenta o som Monique Riffaz Sabe como é o Zecas né Clip, clip aqui Vi essa novinha crescer Vi papai criar, também vi mamãe bater Agora ela tá pedindo pra eu comer Ela crescer, tá com pelo na xereca Ela crescer, tá com pelo na xereca Eu tô crescendo e quando evoluída Não paro de pensar no tamanho da sua pica Eu tô crescendo e tô ficando evoluída Não paro de pensar no tamanho da sua pica Sabe que de boné pra trás é mais caro, né? Sabe como é o Zecas, né? Aí! Vi essa novinha crescer Vi papai criar, também vi mamãe bater Agora ela tá pedindo pra eu comer Agora ela tá pedindo pra eu comer Ela cresceu, tá com o pêlo na xereca Ela cresceu, tá com o pêlo na xereca Vai cara Ela cresceita com pêlo na xereca Não para baby vai 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 Ela cresceita com pêlo na xereca Safada Ela cresceita com pêlo na xereca A 5 produções, deixa com zé Hoje é dia de cachorrada Hoje é noite é safada Hoje é a noite é safada Hoje é dia de cachorrada Hoje é noite, mais safada Hoje é dia de cachorrada Vem, vem, dá trepada Vem, vem, dá trepada Vem, vem, dá trepada Vai tomar, vai tomar, vai tomar Oi, vem, vem, dá trepada Vem, vem, dá trepada Ela tá xericada, ela tá xericada Ela tá xericada, vai, tu vai, vai Vem, vem, dá trepada Vem, vem, dá trepada Ela tá xericada, ela tá xericada Ela tá xericada, ela tá xericada Vem, vem, dá trepada Vem, vem, dá trepada Que putaria é essa? Tava eu e mano Kevin, de plantão no morro Eu pegava uma novinha, mó bagulho doido De repente ela passou, em cima da moto de outro Bagulho doido, véi Tava eu e mano Kevin, de plantão no morro Eu pegava uma novinha, mó bagulho doido De repente ela passou, em cima da moto de outro Eu falei assim Ou ela sentando na moto do corno, sentando na moto Ou ela sentando na moto do corno, sentando na moto do corno Ela sentando na moto do corno, sentando na moto do corno Ela sentando na moto do corno, ela sentando na moto do corno A puta pra ela é a puta, a puta pro corno, a puta Olha ela sentando na moto do corno, sentando na moto do corno Ela sentando na moto do corno, ela sentando na moto do corno Gol do Lopes, aumenta o paredão Aguinaldo Paredão Leite Paredão Muita putaria envolvida Aí vem Deixa eu puxar teu cabelo enquanto você tá aquela reboladinha O Zé é original, vai deixar sua bunda vermelhinha Safadinha Safadinha Toda novinha, gosta de tomar tapinha Tapa na pepequinha Tapa na pepequinha Dá tapa, vai Dá tapa, dá tapa Dá tapa, vai Dá tapa na pepequinha Dá tapa na pepequinha É agora, esculacha! Dá tapa na pepe, dá para na pepe, dá para na pepe, dá para na pepequinha Toma, dá para na pepequinha Dá para na pepequinha Toma, dá para na pepequinha Dá para na pepequinha Joga mais, deixa com os Zecas Aguinaldo Paredão Bruno Paredão R.L. Paredão Alô, neguinho do Celta Aumenta esse paredão A putaria tá formada na cidade toda É os Zecas, baby Aí, aham! Ô novinha, safadinha Gosto muito de você Como faz pra nós se ver Pra nós dois meter, meter Ô novinha, safadinha Gosto muito de você Como faz pra nós se ver Pra nós dois meter, meter Meti, 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 meti Ó que putaria no paredão, véi Ó que putaria no paredão, véi Vai, vai, vai Meti, 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 meti METE, METE, METE! METE, METE, METE! METE, METE, TODA NA PEPECA Mete, 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 tudo na perfeca Mete, 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 tudo na perfeca Só passando pra lembradar, o coroa mandou avisar Não pode mijar na porta do morador Não pode mijar na porta do morador Kili Piquim, tá ligado com o Mel Zeca, né? Me tormenta o paredão, meu parceiro Sabe que de boné pra trás é mais caro, né? Me chama de zangão, vida Na moral, máximo respeito a todos vocês que estão escutando esse bloquinho agora, tá? Máximo respeito, gratidão a todos vocês, porra É vocês que fazem o bagulho virar naquele pique, ó Ah, safadinha querendo meter Passa a noite procurando ela Tá procurando o que fazer Tá fingindo que me esqueceu? Só dessa vez Eu vou te comer de raiva pra tu lembrar Que eu sou o cara certo pra tu sentar Só dessa vez Eu vou te comer de raiva pra tu lembrar Que eu sou o cara certo pra tu sentar Vim com a xereca na piroca Vim com a xereca na piroca Vai caralho, vai, 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 vai Vim com a xereca na piroca E agora, bito, vai, vai Vim com a xereca Vim com a xereca Deixa com os zecas Todos os paredões tão pegando fogo com os recas, não tem jeito Véi, que putaria é essa, véi? Aumenta o paredão, meu parceiro, de boné pra trás é mais caro Fala aí, Baena, vai! O novo bate não para Com o peru na minha cara O novo bate não para Com o peru na minha cara Bate, bate Bate, bate Bate, bate Compiro na minha cara Compiro, 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 compiro na minha cara Bora sair pra rolê Eu vou te buscar mais tarde Sabe que eu vou te comer Depois fazem massagem Sabe que nós vai transar Depois da hidromassagem Traz de presente uma amiga Que nós vai fazer homenagem Mas ela falou que não faz essas coisas Pede pra outra Pega meu leite Coloca na boca Igual essa porra Em tributo a Débora Seco Igual essa porra Igual essa porra Vai Débora, vai Igual essa porra 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 É a cora, Pinto Vai, vai, vai Mente pra outra Pega meu leite Coloca na boca Igual essa porra 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 Ai Débora Seco Já foi velho Pum Aí, né Maridão De boné pra trás É mais caro baby É o Zecas baby Coruja gravação Xavossi a gravações Sabe como é o Zecas né Ativa A pedido das novinhas Bora sair pro rolê Eu vou te buscar mais tarde Sabe que eu vou te comer Depois fazer massagem Sabe que nós vai transar Depois eu entro massagem Trai de presente uma amiga E nós vai fazer homenagem Mas ela falou Que não faz essas coisas Mente pra outra Pega meu leite Coloca na boca Igual essa porra Igual essa porra Igual essa porra Igual essa... Isso, esse É agora... Vai 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 Peraie meu leite Coloca na boca Igual essa porra, igual essa porra, igual essa porra, igual essa porra Joga mais, joga mais, joga mais, joga mais aí Máximo respeito é a putaria, baby Muito querido entre as novinhas Elzecas, baby Sabe comer Elzecadas, né? Alô, gozinho, bacura, aumenta o paredão aí, na moral, velho, na moral Pega meu leite, coloca na boca, igual essa porra Aumenta o paredão que vai começar a putaria assim, ó Mexe pra outra, pega meu leite, coloca na boca Igual essa porra, igual essa porra, igual essa porra É agora, baby, vai, vai Pega meu leite, coloca na boca Igual essa porra, igual essa porra, igual essa porra Joga baixo, joga baixo, na moral Corro da gravação Sabe comer Elzecas, né? Na moral Só quem tem um amigo viado dá um grito Agora só pra mim saber Quem tem um amigo sapatão grita ui Agora pergunta que não quer calar Quem tem um amigo corno grita ui Mas que calor é esse, rapaz? Que calor é esse? Calma aí, calma aí O bagulho tá mó calor, mano Alexa, ligaram o ar da sala Tudo bem Agora sim Rai, tá mó calor Mó calor no paredão Aí, ó, Rai Desenho em música e beijo O moral dos paredões Fogo, 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 fogo A checa dela tá com fogo Fogo, 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 fogo E agora, Bito? Vai, vai A checa dela tá com fogo Fogo, 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 fogo A checa dela tá com fogo Fogo, 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 fogo Joga baixo, na moral Muito querido entre as novinhas, baby É o Zecas Viver Tá ficando esnope, deixando subir pra cabeça Tá postando stories, achando que eu não vou ver Suas intenções, eu já sei desde o começo Não liga pra moça, que é sensação de poder Se eu tô triste, ia me chamar pra mais uma ecoada E o wig na boca das lutas é o mais falado R, J, T, P, Z, Come todas, não deixou pra ninguém O tu e teu Z, esse é pra o assunto mais comentado Qual é? Qual foi? Diz que tanto faz Tô puto no baile de boné pra trás Ela diz que quer me esquecer, quer me esquecer Vou falar pra tu Vem com a Jota no peru 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 Tu vem mamando, tu vem mamando, tu vem Ela vem sentando e tu vem mamando Vem com a Jota no peru Muita putaria envolvida, sabe como é o Z, KG Muito querido entre as novinhas, baby Muito querido entre as novinhas Diz aí qual é o plano Que eu vou chegar voando Já lhe liguei meu celular Tô me embriagando Tô com dois puta voando Já sabe qual é o plano, né Já sabe qual é o plano pra hoje, né Aí Ela vem sentando e tu vem mamando Tu vem, tu vem, tu vem mamando Tu vem, tu vem mamando Tu vem mamando, tu vem mamando Ela vem sentando e tu vem mamando Tu vem mamando, tu vem mamando Ela vem sentando e tu vem mamando Tu vem mamando, tu vem mamando Que putaria é essa, hein Ela vem sentando e tu vem mamando Tu vem mamando, tu vem mamando Já foi, vem Mariazinha na noite de São João Escolhe a melhor roupa e começa a se aprontar Junto com as amigas pra curtir um paredão Não para de beber, começa a se assanhar Mariazinha na noite de São João Escolhe a melhor roupa e começa a se aprontar Junto com as amigas pra curtir um paredão Não para de beber e começa a se assanhar Vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar Mariazinha vai sentar, vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar Mariazinha vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar Olha o suído aí, eu venho com os acas, baby Mariazinha na noite de São João Escolhe a melhor roupa e começa a se aprontar Junto com as amigas pra curtir o paredão Não para de beber e começa a se assanhar Mariazinha na noite de São João Escolhe a melhor roupa e começa a se aprontar Junto com as amigas pra curtir o paredão Não para de beber e começa a sentar Vai sentar, vai sentar, vai sentar Maryazinha vai sentar Coruja gravação! Xavosca gravações! Lá minha tribo não tem dançada chuva Brota no complexo As partes joga a djeca Na dança do uga 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 uga, toma puta Uga uga, joga puta Uga uga, toma puta Uga uga, joga puta Uga uga, toma puta Uga uga, toma puta Uga uga, joga puta Uga uga, toma puta Uga uga, joga puta Uga uga, joga puta Deixa baixo, deixa baixo ai Na favela ela toma de 4 Fumando bei que ela ama Na favela ela toma de 4 Fumando bei que ela ama Na favela ela toma de 4 Fuma no rec que ela ama, na favela ela toma de quadro fumando rec que ela ama Toma pleineton, toma piranha Toma pleineton, toma piranha Toma, toma piranha Toma, toma, toma piranha Joga pra joia, ai Nós é sem sentimento, nós mete e manda embora Nós é sem sentimento, nós mete e manda E nós passa a xereca chora Passa a xereca chora, nós passa a xereca Ué, ué, ué Nós passa a xereca chora Passa a xereca chora, nós passa a xereca chora Passa a xereca chora, nós passa a xereca chora Passa a xereca chora Pois passa, xereca, chora Vai, 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 vai Chora, xereca, xoreca, xoreca Pois passa, xereca, chora Pois passa, xereca, chora Pois passa, xereca, chora Olha os smokeiéis Você tá querendo e não tá sabendo pedir Você tá querendo e não tá sabendo pedir Ô, Gagal, ô, Gagal Gagal, ô, Gagal Fez de maizena, tapioca e bumbuça Ela fez de tacuã e bumbuça Ô Gagal, ô Gagal, Gagal Vai, bebê, vai, vai, vai Então toma Gagal na boca Toma sua porra louca Toma Gagal na boca Toma sua porra louca Toma Gagal na boca Toma sua porra louca Toma Miguel na boca Toma sua porra louca Toma Gagal na boca Toma sua porra louca Toma Gagal na boca Toma sua porra louca Toma Gagal na boca Toma sua porra louca Toma, joga, baixa, alô, alô, pirelete Aí, sabe o que eu tava pensando aqui? Nós dois fudendo como ninguém Filha da puta que fode bem Fode bem, fode bem Sabe o que eu tava pensando aqui? Nós dois fudendo como ninguém Filha da puta que fode bem Fode bem, fode bem Gostosa, ai O de comer de quadro empinado na caralho Putraria, putraria no paredão Caralho, caralho Empina a bunda Caralho, caralho Empina a bunda Caralho Empina, 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 empina Empina a bunda Caralho, caralho Empina a bunda Caralho, que puta Empina a bunda Caralho, caralho Caralho Joga abaixo, deixa a cosecada Essa aí, ai Oi Eu só tome, tome, tome Ela só bota, bota, bota É um poque, poque, poque Ai, ai, ai Uuuui Tome, tome Ela só bota, bota É um poque, poque Vai preto gostosão Para caralho Vai preto gostosão Para não, para não, para não Para não, para não Ah, ah Preto gostosão Para caralho Vai preto gostosão Que suíde é esse Ai, é a cor É a minha putaria Vai Os amigos Tão te empurrando Os amigos Tão te empurrando Os amigos Tão te empurrando Os amigos Joga abaixo, olha aí Ela me liga o tempo todo Querendo se envolver Falei do sexo louco Até hoje amanhecer Ô, tá calipal É sua amiga Ô, tá calipal Ela me liga o tempo todo Querendo se envolver Falei do sexo louco Até hoje amanhecer Ô, tá calipal É sua amiga, vai, vai Taca-lipal em você Pô, tá calipal Tá calipal Tá calipal em você Taca-lipal em você Não para a vida Esculacha, vai Taca-lipal Tá calipal Tá calipal em você Deixa conzecas Deixa conzecadas gente, tipo maluca em Salvador, faz sol e faz chuva. a novinha tá excitado e quer trepar no guard... tipo maluca em Salvador, faz sol e faz chuva. a novinha tá excitado e quer trepar, vai 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 vai! trepa no guarda, chuva trepa, trepa trepa no guarda, chuva trepa trepa no guard... temia trepa será queday Lay 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 Lay? Trepa no guardaço, trepa, trepa no guardaço Trepa no guardaço, trepa, trepa no guardaço Joga baixo naquele pick, ai, ai Ai, 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 você mete bem demais Tu pisa na minha cabeça e coloca a minha mão pra cá Ai, 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 você mete bem demais Tu pisa na minha cabeça e coloca a minha mão pra cá Algima vai, 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 algima vai, vai Quando ela sai, ela sai toda arrumadinha Quando ela volta, ela volta machucadinha Então, calma a mochilinha, terra ela não O posto pesica, ela vai sarar Então, calma a mochilinha, é agora, é agora, é agora Ela passa a língua do João Grandão Ui, ui, ai, que tesão Ui, ui, ai, que tesão Tão tudo indo fazer procedimento estético Ai, eu falei pra ela assim, falei pra ela assim Deixa eu ver, deixa eu ver No peito, deixa o pé, joga baixo na moral aí Tá ligado como é o Zeca, já que ele pica, né? Eu mandei o áudio no WhatsApp pra ela assim, bebê Eu preciso me alinhar todo Preciso comprar o Alacoche Preciso cortar o cabelo Direitos iguais, eu falei assim pra ela, ó Eu falei assim pra ela, bebê, ó Manda assim, manda cinquenta 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 Manda assim, manda, manda Manda assim, manda cinquenta Manda assim, manda Eu quero andar alinhado também, vida Eu quero andar alinhado também, vidinha Manda assim, já foi, véi Aí, separidão Aí, caralho, muito querido entre as lovinhas, é o Zeca, já É o Zeca, baby, tá? Diferente de tudo e de todos Que ele piquei De boné pra trás é mais caro, vida Aí, nós é o terror do Kama Sutra Aquareano nato quebra cama dessas puta Se chegar minha mãe vai ganhar multa A cada dez mulheres que eu como, o Zeca é maluca Ela quis guerra com a piroca Apelidou meu pau de ramo Nela eu faço o meu pau Igual o Júnior, o pé da bucano Olha que delícia, maravilha, que legal Olha que delícia, maravilha, que legal Vou fuder seu batalhão com a minha piroca de metal Vou fuder seu batalhão com a minha piroca de metal Vou fuder seu batalhão com a minha piroca de metal Vou fuder seu batalhão com a minha piroca de metal Vou fuder Joga pra joia, sabe como é o Zecas né? Quem é? Sou eu mesmo baby, é o Zecas baby De boné pra trás é mais caro, tá vida? Que ele piquei, alô Monique, e faz? Aí! Nós é o terror do Kama Sutra Aquariano nato quebra a cama dessas putas Se chegar minha mãe vai ganha puta A cada dez mulheres que eu como os é maluca Ela quis guerra com a piroca, apelidou meu pau de ramo Nela eu faço gol de volta igual o judinho pernambucano Olha que delícia, maravilha, olha que delícia, que delícia, maravilha, que legal Vou fuder seu batalhão com a minha piroca de metal Vou fuder seu batalhão com a minha piroca de metal Eu fuder seu batalhão com a minha piroca de metal Vou fuder seu batalhão com a minha piroca de metal No poder, joga baixo, joga baixo aí, ó Alô, Pereira, que ele piquei Assim, com traduções, é o palco do momento, baby Quem é? É o Zeca, baby De mané pra trás, é mais caro, vida Aí, nós é o terror do Kama Sutra Aquariama o nato, quebra a cama dessas puta Se chegar minha mãe, vai ganhar multa A cada dez mulheres que eu como, você é maluca Ela quis guerra com a piroca, pelo meu pau de ramo Ela eu faço um gol de palco, igual Juninho Pernambucano Olha que delícia, maravilha, olha que delícia, maravilha, maravilha, que legal O fute se o batalhão com a minha piroca de metal O fute, 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 fute O fute se o batalhão com a minha piroca de metal O fute se o batalhão com a minha piroca de metal O fute se o batalhão com a minha piroca de metal O fute, 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 fute Coruja gravações! Xavozca gravações! Oxe, minha boca tá doendo aqui de tanto chupa pica Minha língua chega a tá doendo, Deus é mais viu Cu buceio, tá tudo lascado, que vida viu Aumenta o paredão que vai começar a putaria no paredão agora bebê Oxe, xuxi, tu é doida, eu tô dizendo a tu que eu não aguento nem mijar, véi Tô com meu xibiu doendo aqui, eu tive que botar absorvente É o zecas, baby Aumenta o paredão que a putaria vai começar assim, ó Eu sou madeira, tioca Sou madeira, amiga Eu sou madeira, tioca Sou madeira 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 Alero... Sabe como é as recadas, de poder pra trás é mais caro baby Enquanto estiver mexendo os olhos nego ainda não cair na rola, eu tô caindo na rola Esse aí tá galafinha, quem tá matado a galafinha não me come, come é desgraça Esse aí Tá conversando com uma que interessante, que eu tô pegando um aí Que o cara é o cabrinho de banda, é uma hora e meia em cima pra estolar a buceta, fazer igual a 10 Ai, isso é o aço, bebê Deixa aí Sabe como é o Zecas, né? Diferente de tudo e de todos Qual que tem no grupo aí, que eu tô vendo o resumo aqui, quem enterrou o picão de quem, hein? Fui sabendo que um empurrou o morão de cerca nenhum aí, foi? Comeiro ou não comeiro? Lascou Desenho em Music Base, o moral dos barilhões Eu fui empurrar, o peru dessa safada Eu fui empurrar, o peru dessa safada OOPURA, UOPURA, 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 UOPURA Um tiro dessa safada OIPURA, UOPURA, UOPURA Já foi Cuidado a gravação Já voce a gravações Ouve Ser o homem Da sua vida Só voce que sei da cama Nos horários cê me liga Quando bate aquelas ondas Se é o homem da sua vida Só voce que sei da cama Dos horários cê me liga Quando bate aquelas ondas Você que sou sem sentimento É bom que não se apaixona O Gito vai tomar Seqüência de estraladinha Hoje tu vai tomar sequência de estraladinha Vai fundiver na pepequinha Já subiu isso Na pepequinha Vai fundir na pepequinha Hoje tu vai tomar nu swing ai Quem ser o homem da sua vida? Só você que ser da cama Os horários sem me liga quando bate Quem ser o homem da sua vida? Só você que ser da cama Os horários sem me liga quando bate aquelas ondas Se que sou sem sentimento, é bom que não se apaixona O Dito vai tomar sequência de estraladinha O Dito vai tomar sequência de estraladinha Vai ser pau, 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 pau Na pepequinha vai ser pau, 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 pau Na pepequinha vai ser pau, 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 pau Na pepequinha Hoje tu vai tomar sequência de saladinha Vai ser pau, pau, ai, rã Na pepequinha vai ser pau, 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 pau Na pepequinha vai ser pau, 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 pau Na pepequinha Joga, ba, joga, cozinha, caixa, ia, ia, ia Que ser o homem da sua vida, só você que ser da cama Nos horários cê me liga quando bate aquelas ondas O homem da sua vida, só você que ser da cama Nos horários cê me liga quando bate aquelas ondas Se é que sou sem sentimento, é bom que não se apaixona Se é que sou sem sentimento, é bom que não se apaixona Se é que sou sem sentimento, é bom que não se apaixona Se é que sou sem sentimento, é bom que não se apaixona Onde tu vai tomar sequência de saladinha Onde tu vai tomar sequência vai, vai, vai Vai se pau, 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 pau Na pepequinha Hoje tu vai tomar sequência de estraladinha Vai se pau, 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 baby Te mandar pra trás é mais caro da vida Vai se pau, 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 pau Na pepequinha Hoje tu vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar Vai tomar, vai tomar, vai tomar Vai se pau, vai se pau, vai se pau na pepequinha Vai se pau, 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 pau na pepequinha Hoje tu vai tomar sequência de estraladinha Sequência de estraladinha, sequência de estraladinha Sequência de estraladinha, vai, 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 vai E vai se pau, 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 pau na pepequinha E acaba? Que música grande da porra é essa, véi? Na pepequinha De hoje que eu tô com a dessa burra aqui não acaba não, é? Na pepequinha DZN Music Base, o Moral dos Parizões Vai, 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 vai Vai se pau, 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 pau na pepequinha Vai se pau, 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 pau na pepequinha Vai se pau, 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 pau na pepequinha Hoje tu vai tomar sequência de estraladinha Coruja gravação Xavossa gravações Ê, Amarie Tá ligado como é o Zeca, Jé? De boné pra trás é mais caro, vida É o Zeca de baby E todo tempo eu tô com a Glock no morro Pra curtir com a Novinha lá, sarrando bem gostoso E todo tempo eu tô com a Glock no morro Pra curtir com a Novinha lá, sarrando bem gostoso Sarra gostoso Sarra, sarra, sarra gostoso Desce novinha Sobe, desce novinha de novo Sarra gostoso Sarra, 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 sarra gostoso Sarra, sarra, sarra gostoso Desce novinha Sobe, desce novinha de novo Sobe, desce novinha de novo Sarra, sarra, sarra gostoso Desce novinha, joga a paixão aí Jé, mi meu vulgo Sou eu que te taco funo Não aguenta Mas eu machuco Tá com vergonha Te com o mundo escuro A cara de trás é que elas gratam Pique, freio de viatura Pode me chamar de zangão Que eu te mostro a picadura Sarra gostoso Sarra, sarra, sarra gostoso Desce novinha Sobe, desce novinha de novo Sarra gostoso Sarra, sarra, sarra gostoso Desce novinha Sobe, vai, bico, vai, vai, vai O São João tá pegando fogo, bebê O paredão tá pegando fogo do São João Oi, sarra gostoso Sarra, sarra gostoso Desce na alvinha Some, desce na alvinha de novo Sarra gostoso Sarra, sarra gostoso Desce na alvinha É, São João, pô de cachoeira Cuida gravação Chavossas e gravações